A CIDADE NO BRASIL Eu só queria saber quanto tempo é um tempo Sei lá, Daniel Um tempo é um tempo Chegou o porco irritado, vai direto pro quarto e não dá bem a noite Mãos! E o próximo ela tá bunda se tu encher o saco Por que eu tô descrevendo? Boa pergunta Eu mesmo gostaria de responder, mas A verdade é que eu não sei O que foi? Aconteceu alguma coisa? Meu melhor amigo tá sendo cruzado de ladrão por minha causa Tem um cara aí que diz que é meu pai E roubaram a minha bicicleta Qualquer dia, um plantador de arroz do Vietnã Um garoto da periferia de Xangai Luanda, Los Angeles ou Pedra Grande Vão ouvir a mesma música Vestir a mesma roupa Chorar com os mesmos filmes E esse é meu trabalho Fotografar tudo o que houver de diferente Enquanto ainda existir Ó lá, tirou mais uma O que que ele quer? Nada Vocês brigaram? Ah, ela é muito complicada Se mulher não fosse complicada, que graça tem Eu e o Lucas não vamos voltar hoje A gente vai ficar na casa de uma prima minha A gente volta amanhã de manhã Não te preocupa, não aconteceu nada entre a gente Nada? Só uns beijinhos Filha da mãe Clarinha, tu nunca te apaixonou por mulher nenhuma Eu e? Eu não te abandonei, Daniel O que eu fiz foi uma escolha Eu queria fotografar o que fizesse diferença pra humanidade Ou sei lá pra quem Foi mais ou menos nessa época Que eu conheci a tua mãe Ele achava que podia mudar o mundo Com uma câmera fotográfica E um monte de negativo preto e branco Eu me apaixonei Foi aí que eu criei esse projeto Antes que o mundo acabe Isso me fez seguir vivendo Fotografando coisas Inesquecíveis Oi Aposto que você não esperava por essa, né? Por que que eu tô te escrevendo? Boa pergunta Eu mesmo gostaria de responder, mas A verdade é que eu não sei Eu tava aqui No meio da selva, na Tailândia Você sabe onde é que fica a Tailândia? A selva é um lugar muito pouco agradável, pode acreditar Eu sempre achei que a selva não é pra gente Mas acontece que tem um monte de gente que vive aqui E como o meu trabalho é fotografar a gente Eu vim pra cá Eu trouxe um presente pra ti Pra mim? Pra mim? Não, pra ti Ah, obrigada É um joik Que? Um joik Uma música dos sahames Uma banda? Não, um povo Que vive na Lapônia País do Papai Noel Quando uma criança nasce Os pais dela dão um joik pra ela Uma música que é só dela Daí quando ela cresce Ela pode trocar de joik E eu ganho a outra do namorado Ou do namorado Ah, eu trouxe um presente pra ti também Pra mim? É, pra ti Que linda É do sahames? Não, são os agamon É do teu pai? O meu pai é o Antônio E essas pessoas parecem lembranças de um tempo que se acabou E, no entanto, estão vivas como eu e você Em pleno século XXI Elas resistem às mudanças Como se o passado não pudesse ser esquecido E aí eu as fotografo Para ajudá-las a não esquecer Teve uma exposição dele em Porto Alegre Adorei o presente Alguém pode ganhar um joik de uma amiga? Na Lapônia não Tem que ser do namorado É, mas a gente não tá na Lapônia É